Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje eu vou ensinar você, que tem uma Smart TV da Samsung com o sistema Tizen, a desligar o guia de voz, que é o narrador, que está presente na acessibilidade do seu televisor. Se por um acaso você ativou ele sem querer e a sua TV está narrando tudo o que você faz, através de uma voz robotizada, por exemplo, onde você clica em algum botão, aumenta ou troca um canal, aumenta o volume ou troca de canal e há uma voz ditando tudo isso, saiba que você ativou sem querer o guia de voz, que é uma parte da acessibilidade do televisor. Para desativar ele, nós vamos clicar no menu e nós vamos até configurações no canto esquerdo. Vamos clicar em configurações e vamos até geral. Em geral, nós vamos até acessibilidade. Em acessibilidade, nós vamos em configurações de guia de voz, vamos clicar e, no seu caso vai estar ativado, nós vamos deixar ele desativado, como está no momento. Caso você não consiga ir pelo menu e você se atrapalhe com a voz, há um truque para você ir direto para a guia de configurações de acessibilidade. Você vai, com o seu controle remoto, pressionar o botão de volume. Se você pressiona ele apenas uma vez, ele fica como mudo. No meu caso, ele apareceu saída de áudio ótica, mas eu estou utilizando um som externo com caixas de som no televisor. Mas você vai clicar no botão de volume e pressionar. Quando você clica e pressiona, os atalhos de acessibilidade são abertos. E aí, você pode desligar o guia de voz por aqui. Caso o legenda, alto contraste e expandir também estejam ativados e você não deseja que eles fiquem ativos, você pode desativá-los por aqui. Ótimo! Eu espero que eu tenha ajudado você com essa dica rápida e prática em relação ao atalho de guia de voz de acessibilidade da Smart TV Samsung. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo! Valeu!